Hey, censuradas! Amanhã é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Por conta disso, eu preparei um vídeo muito especial pra comemorar essa data tão importante junto com vocês. E qual a melhor forma de fazer isso? Com muita representatividade plural. Então eu fiz um compilado com todos os livros queers que eu já indiquei aqui no canal. Assim vocês podem descobrir todos eles de uma vez só e escolher o que tem mais na sua cara. Que tal? Eu já vou avisando pra vocês aproveitarem bastante, tá? Porque hoje tem a opção pra todos os gostos. Tem literatura erótica, tem drama, comédia, aventura, suspense, romance. Tem leituras que duram minutos, você lê assim, ó, num piscar de olhos. E tem outras que já duram vários dias, semanas. Além também de algumas bem diferentonas. Então se prepara porque o dia tá cheio de dicas boas. Eu vou começar por alguns livros que eu li online pelo aplicativo Kindle. São eles... A maioria dos próximos livros que eu vou falar até o fim do vídeo, apesar de eu ter a versão impressa deles aqui em casa, pode ser lida também pelo aplicativo do Kindle. Então assim, vai muito de gosto, sabe? Se você prefere o e-book ou a versão impressa. Se você prefere ter o livro na sua mão, olhar pra ele, passar as páginas, você entra em contato com a editora ou com as autoras que eu vou falar aqui. Basta você olhar na foto que eu vou colocar aqui dos livros, que vai ter todas as informações lá bem direitinho. E caso você prefira ler pelo celular, ou pelas plataformas digitais, pelo tablet, enfim. Aí é só você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e digitar na barra de pesquisa o título que te interessar aqui de todos esses que eu vou falar. Então fica bem atento aqui pra escolher o seu título preferido. A propósito, se vocês quiserem ter acesso gratuito a diversos livros, vocês podem fazer o teste grátis do Kindle Unlimited por 30 dias. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição também, tá bom? E gente, 30 dias dá tempo de ler bastante coisa, tá? Inclusive, agora mesmo eu vou contar pra vocês alguns livros que têm histórias bem curtinhas e super rápidas de ler. São colatâneas de contos, todas com temática LGBT+. Bom, nesse estilo nós temos boleros de papel, da Diedra Ruiz, incontadas, aquelas que não podem falar, dizendo o que não pode ser dito, que é escrito por 15 autores diferentes, orgias literárias da tribo, escrito também por diversos autores, e possui histórias bis, lésbicas, gays e trans. Chegou a hora de você preparar o print, ou então o bloco de notas, porque agora eu vou dizer várias dicas pra vocês, de todos os estilos, tá? Vamos lá! As Heroínas Saem do Armário, da Lúcia Facu, Por Amor a Marie, de Regine Deforges, Transformação, da Mariana Cortez, da editora Palavras, Expressões e Letras, O Livro Secreto das Mentiras e Medos, da Diedra Ruiz, Simples como Amor, também da Diedra e da editora Viriletra, Mais Sunshine, da Rose Sinclair, A Descoberta do Perdão, da Alice Reis, Coração Selvagem, da mesma escritora, The Match, da Cris Soares e Tudo Sobre Nós, da mesma autora, Posso ir Regina, da Lorelai Elström, Aquele Dia Junto ao Mar, da Karina Dias, E As Rosas e a Revolução, também da Karina, Amor e Liberdade, da Alice Selwyn, Alícia Raposa, da Christiane Schwinden, Homossexualidade, Terapia de Vidas Passadas Explica, da Solange Hilsdorf-Cigana. Agora eu quero citar dois livros que foram escritos por casais lésbicos da vida real, O Relógio das Flores, de Drey De Maso e Sarah Lecter, e Luas de Marias, de Windhoes, junto com a de Ender. Para fechar com chave de ouro, temos uma opção de história em quadrinhos, da Anitta Costa Prado, chamada Catita, além de uma zine chamada Pererecas Power. Fora isso, existe um site gratuito de literatura lésbica, chamado Latera, que possui inúmeras histórias para todos os gostos, além de uma revista sapatão. Se você chegou até aqui e ainda está confuso em relação a qual livro escolher, não se preocupa, clica na minha playlist de literatura lésbica, porque lá eu falo detalhadamente de cada livro desses, falo a sinopse, falo um pouco das personagens, da vibe da história, enfim, tem tudo lá, tá? Essa é a playlist que está aqui no card, ou então você pode clicar nela no final do vídeo, ou assim que esse vídeo terminar, ela vai estar em um desses lados aqui, tá bom? Para clicar. E aí, censuradas, gostaram dessa espécie de tour pelos meus livros LGBTs? Bom, então deixe o seu like nesse vídeo e manda o link dele para as suas amigas do babado, espalhe nas suas redes sociais, assim a gente deixa esse nosso dia bem mais colorido, né? Se você quiser ver mais dicas lésbicas e LGBTs em geral, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque eu trago três vídeos novos toda semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 21 horas, sem falta, tá, galera? Além de vídeos extras lá no meu IGTV. Por isso, me siga também nesse Instagram que está aqui na tela, assim você vê as fotos, sabe dos vídeos quando eu posto aqui, e vê essas dicas que eu só dou lá no Instagram e não trago aqui para o canal, tá? Então só quem está lá que vai ver. Por hoje é só, e se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo o dia da visibilidade lésbica, tá bom? Um beijo e até logo.